Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o FIFA 14 Um FIFA bem antigo aí pra vocês aí, mas esse daqui é um FIFA que vai rodar em praticamente qualquer PC fraco aí, né? Da minha configuração pra baixo praticamente, né? Ele é um jogo bem levinho mesmo, ele vai rodar tranquilamente, não vai ter muitos problemas Mas é isso aí, sem muita enrolação, já vamos direto pro gameplay, bora! Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay, como vocês podem ver, extremamente liso, com o gravador ligado Esse daqui rapaziada, é um dos que eu mais gostei de jogar, sabe? Ele é muito divertido, extremamente divertido Eu baixei pets pra ele, ele também é bem difícil, tá? Não é um jogo tão fácil assim Eu consegui baixar um pet pra ele, depois eu vou até trazer pro canal, né? Mas é de um... eu achei no YouTube esse pet, né? Então eu vou deixar os créditos na descrição quando eu trazer o vídeo Mas é um pet atualizado pra época, né? Hoje em dia já não é tão atualizado assim Que tem até, se eu não me engano, tem até o... tem todas as divisões, né? Do país, tem até o comercial de Ribeirão, tem o Amazonense Tem todos os times praticamente do país aí, só os amadores que não, os profissionais tem praticamente todos Tem até a Série D também Então, nossa, é um pet excelente Foi na época que o... o 4 de julho ganhou do São Paulo, né? Tinha na época o time do 4 de julho também Ele não é tão atualizado assim, né? Mas ele é bem atualizado, mas é 2021, tá? Mas, ó, como vocês podem ver aqui... Tem muito que mostrar pra vocês, né? Já É meio óbvio que o jogo vai rodar totalmente liso, mas aí pra você que tem 4GB de RAM O desempenho não é esse, tá? Ele roda bem, sim, mas o desempenho não é tão liso assim Aqui eu coloquei 60 frames, se não me engano, tá rodando a 60 frames, sim Eu não sei se tá rodando a 60 frames ou não Mas, né? Tá rodando bem liso Mas não importa também 60 frames, 30 frames Não importa o jogo estar jogável, né? Sempre falo isso daqui no canal O jogo estando jogável, você vendo que o jogo dá pra jogar, não vai te atrapalhar Não vai travar na hora do movimento, sabe? Principalmente futebol, né? Principalmente jogo de futebol, porque às vezes você vai bater pro gol, travou, você perde o chute Então, ó, como vocês podem ver, o jogo tá bem rápido, né? Esse é um FIFA bem rápido mesmo, né? Olha o Daniel Alves aqui, ó Olha, isco, um isco, velho Esse daqui é o, se eu não me engano, já... Como ele é o FIFA 14, né? Ele é atualização de 2013, se eu não me engano, na época Um excelente jogo, rapaziada Excelente jogo aí pra quem curte Curte FIFA, né? Eu gosto muito Eu gosto dos dois, né, rapaziada? Eu não tenho um preferido, né? A minha preferência pelo PES é no quesito... Rumo Estrelato, tá? O Rumo Estrelato eu acho muito melhor do que o modo carreira tradicional do FIFA, né? Rumo Estrelato você ganha bola de ouro Sabe? É muito mais customizado Eu vou trazer aqui pro canal também Só tô tentando editar ele bem, porque vai ser um vídeo bem editado, né? Olha Tá rodando muito bem, hein? Eu não joguei esse jogo tão rápido assim, não Tá rodando muito bem, né? É um jogo bem rápido mesmo, né? Mas é um excelente jogo aí pra você que gosta de futebol Excelente jogo mesmo Super recomendo Vocês vão se divertir muito Independente, se você quiser Simplesmente pegar e Fazer um modo carreira Normal, né? Sem muito patch Também vai ser muito legal, porque é bem nostálgico, né? Tem os times brasileiros, né? Com estádios brasileiros Tem vários estádios brasileiros Licenciados, né? Se eu não me engano Urumbi, São Januário Vários estádios Beira Rio Tem vários estádios licenciados Esse FIFA foi muito bom É um dos últimos, né? Que realmente deu uma ajuda, né? Nos estádios, né? Brasileiros E nos times brasileiros também, né? Porque depois Meio que esqueceram, né? Esqueceram os times brasileiros Que é uma patifaria sem Sem tamanho nenhum, né? Eu acho isso uma patifaria enorme Principalmente o que acontece nos FIFAs hoje em dia, né? Num FIFA 19 21 Não importa Não tem time brasileiro, cara O Brasil tem 5 Copas do Mundo E não tem time brasileiro No jogo do FIFA, cara Para mim é um absurdo completo É uma perca Tudo bem que tem o negócio Dos direitos de imagem lá Mais cara Perdem demais O mercado brasileiro Consome futebol Demais Eles perdem muito Porque nem sempre Todo mundo gosta Só dos times europeus, né? Ó Cristiano Dominou Hum Tá vendo? É um jogo difícil, tá, rapaziada? Não é um jogo fácil, não Porrando aqui Para fazer um gol Tudo bem Acho que já está Eu acho que está Em uma dificuldade mais alta Também Sempre joguei Em uma dificuldade Um pouquinho mais alta Aqui Também, né? É o Barcelona Também do outro lado Não é um Mas qualquer time Mas é um jogo Um excelente jogo Ó Agora é gol Bate pro gol Meu Deus do céu Chute horroroso Xabi Alonso Olha o Marcelo Hum Tá impedido Nossa A hora que passou Eu já sabia que estava impedido Nossa São 3 metros na frente Por que eu passei essa bola, hein? Excelente jogo, né, rapaziada? É você aí que tem um PC fraco É um joguinho mais nostálgico também Mas é o que eu vi Num canal Do encanador chapado Uma vez Ele falando Por que o PES 2013 Foi um dos que ele mais jogou Diversão, rapaziada Às vezes Hoje em dia Tem um jogo Que os gráficos São excelentes Extremamente bravos Só que a diversão Não existe, né? Se não existe a diversão O jogo pode ser maravilhoso Lindo graficamente Mas se não tem diversão Você joga uma ou duas vezes E encosta Tá aí, rapaziada Não consigo fazer nada, né? Nossa, eu tô muito mal Nesse jogo Muito ruim Mas é basicamente Pra mostrar pra vocês Como tá rodando Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Se você assistiu até aqui Não esqueça aí De deixar aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E ative o sininho É isso aí Valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau